A Comissão de Segurança Pública aprovou dois projetos que facilitam a compra e apreensão de armas de fogo Um deles permite a compra de revólveres sem justificativa da efetiva necessidade O texto é o substitutivo do relator, deputado Paulo Ganim, a proposta original do deputado Luiz Miranda O parecer aprovado na Comissão de Segurança Pública que combate ao crime organizado Ele altera o dispositivo do estatuto de desarmamento que deixava discricionário, subjetivo para os órgãos de controle Autorizarem ou não o porte de arma do cidadão Ou seja, era justamente aquele item que mais gerava desconforto, por quê? Porque ele necessitava comprovar a necessidade E a necessidade ela ficava subjetiva e cabia ao policial, por exemplo, decidir ou não se realmente havia necessidade No caso de cada cidadão A gente não alterou em nada a necessidade de comprovação técnica para ver o porte de arma Mas sim a questão da necessidade do indivíduo de se proteger Isso cabe a cada um O autor da proposta, deputado Luiz Miranda, comentou a aprovação Então nós demos entrada em um projeto que na verdade defende o armamentismo Defende a pessoa que quer ter o direito constitucional de proteger a sua família Proteger sua vida e a vida daqueles tão próximos daquela pessoa que porventura possui o porte de arma Essa pessoa tem que ter capacitação, não pode responder a processo criminal Não pode estar correspondendo a uma ocorrência É a famosa pessoa ilibada da nossa sociedade O que também não garante que ela porventura não utilize essa arma de fogo para cometer um crime Daí vem a ideia americana que nos Estados Unidos, para se flexibilizar mais a disponibilidade de armas de fogo para a sociedade Criou-se leis também que endurecem o mau uso dessas armas Na outra proposta, o relator, deputado Marcel Van Hatten, tornou mais branda a punição aos portadores de arma Que estiverem embriagados ou tiverem usado drogas Ele optou por incluir a previsão de multa e apreensão temporária da arma até que cesse a embriaguez Os dois projetos ainda serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça Se aprovados, seguirão para o plenário